O uso de repelente tem sido indicado como forma de proteção, em especial para as mulheres grávidas, para evitar a transmissão da dengue, da febre chikungunya e do vírus zika pelo mosquito Aedes aegypti. Uma cartilha traz informações ao consumidor sobre os cuidados na hora de escolher e usar o melhor produto. Bruna está grávida de seis meses e segue a risca as orientações médicas quanto ao uso de repelentes para se proteger do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. O repelente eu uso durante o dia, três vezes, aplico sempre após o banho ou quando eu vou permanecer muito tempo fora de casa, eu levo um repelente que eu tenho em spray e aplico novamente, tanto na pele quanto por cima da roupa. Para ajudar o consumidor sobre os cuidados na hora de escolher e usar repelentes, a Secretaria Nacional do Consumidor e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lançaram uma cartilha. Segundo o boletim, o componente químico DEET, comercialmente conhecido como OFF, ALTAN ou REPELEX, é considerado eficaz e seguro. Informações sobre o uso correto ou de não indicação para grávidas e crianças deve constar no rótulo dos produtos. A Anvisa não impõe restrições ao uso de repelentes, desde que tenha um registro na agência e que as instruções de uso sejam seguidas. Produtos como velas e incensos à base de andiroba, citronela e óleo de cravo não possuem eficácia comprovada nem registro na Anvisa. Como estão irregulares, seus produtores podem ser penalizados por publicidade enganosa. E para obter mais informações sobre quais repelentes são regularizados pela Anvisa, você pode ligar para o telefone 0800-642-9782. E a cartilha completa você pode acessar no site da Anvisa.